Depois de Pernambuco e Alagoas, os estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro serão os próximos a aderirem ao Programa Nacional de Combate ao Crack. Lançado no final do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, o programa prevê investimentos de 4 bilhões de reais em todo o país em ações de prevenção e tratamento dos usuários e repressão ao tráfico de drogas. Nesta terça-feira, o programa foi lançado no estado de Alagoas e contou com a presença dos ministros da saúde e da justiça. Na cerimônia de lançamento, o ministro Alexandre Padilha falou sobre a implantação do programa nas cidades brasileiras. Além de leitos, os consultórios na rua, que são equipamentos que as equipes de saúde trabalham até de noite, até meia-noite, fazem a busca ativa. Que quem tem que ir atrás do usuário são os profissionais de saúde e da assistência social. E nessa avaliação, avaliar o risco de vida que esse usuário corre, oferecer tratamento e se tiver risco de vida, promover a internação ou na unidade de acolhimento, ou num CAPES 24 horas, ou nas enfermarias especializadas. Nós estamos montando aqui, não só para o município de Maceió e para a região metropolitana, mas para todo o estado. Uma rede com tipos de atendimentos diferentes, para necessidades diferentes que as pessoas têm, para que a gente possa vencer o crack aqui em Alagoas. Para o ministro da justiça, do ponto de vista da segurança pública, o programa tem dois grandes desafios. O primeiro deles é o enfrentamento do tráfico. E aí nós temos que ser emplacáveis. Do ponto de vista da segurança pública, nós temos que enfrentar as organizações criminosas, combater os narcotraficantes, de uma forma mais competente ainda do que nós temos feito. Controlando as nossas fronteiras, como já estamos controlando desde junho deste ano, com um novo plano. Enfrentando e asfixiando as organizações criminosas e colocando atrás das grades os traficantes. Do ponto de vista do usuário, do dependente químico, aí nós temos que ter a segurança pública dando apoio aos profissionais da saúde, aos profissionais do Ministério do Desenvolvimento Social, justamente para que nós possamos tratar o usuário não como um criminoso, mas como uma pessoa que merece um tratamento de saúde digno, com profissionais capacitados e se dê a ele a oportunidade de uma reinserção social. O Programa Nacional de Combate ao Crack conta ainda com ações dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Educação, da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos.